O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, visitou hoje a empresa Água e Energia da Boa Vista, empresa que, segundo o governante, terá um papel importante na implementação do projeto de água e saneamento para a ilha, orçado em 683 mil contos e recentemente aprovado pelo governo. No âmbito da sua deslocação à ilha da Boa Vista para assinatura do contrato Programa de Requalificação Urbana e Ambiental de Salreio, o ministro do Turismo e Transportes visitou a empresa Águas e Energia da Boa Vista, isto para conhecer os desafios da empresa e o plano de investimentos. Acabamos por saber que estamos já numa fase da expansão da empresa, está em estudo e está a se avançar com o projeto de construção, aliás, de instalação de mais uma decenalizadora para a produção de 5 mil metros cúbicos de água para acompanhar a demanda que cada vez mais existe na ilha. A AIB é uma empresa determinante no desenvolvimento do turismo na ilha, considera Carlos Santos, e tendo em conta que Boa Vista está numa fase boa de recuperação após a pandemia, a empresa tem que acompanhar o crescimento do turismo, adiantou. O ministro sublinhou também o papel da empresa na sustentabilidade ambiental. Nós estamos a falar da utilização de águas, da reutilização das águas residuais, ele já tem uma experiência aqui de uma etária, com o projeto de água e saneamento da Boa Vista orçado em 682 mil contos, que foi recentemente aprovado pelo governo, pretende-se também fazer quase que uma revolução aqui a nível de água e saneamento na ilha da Boa Vista. A Boa Vista vai ter a sua rede de esgotos, Salrei, e a AIB também tem um papel importante, porque será a operadora dessa rede, porque é também a empresa que produz água, que depois pode ser também utilizada na agricultura. Para Carlos Santos, a AIB tem muitos desafios, isto numa altura em que o governo está a negociar com o grupo Vansi a extinção e iluminação da pista, o que vai aumentar o fluxo de turistas para a ilha, o que para o Ministro do Turismo e Transportes vai afetar toda a estruturação da empresa.